A vida dela mudou com o MRV. E olha que ela nem é moradora. Quando chegamos em um bairro, não transformamos a vida só dos nossos clientes. Pensamos além dos nossos muros. Com a entrega de novas ruas e praças, saneamento, rede elétrica, postos de saúde e muito mais. Pensamos em tudo e em todos. E em Caxias do Sul não é diferente. São muitas vidas transformadas. E a próxima pode ser a sua. Garanta já o seu AP com lazer completo e sacada com churrasqueira, nas melhores localizações e condições do mercado. Clique aqui e converse com nossos corretores. Com a MRV, você não vai mudar apenas de endereço. Vai mudar de vida.